Bora Kiara, vai! Bora Kiara, bora Kiara! Vamos Kiara! Bora Kiara! Vamos Kiara! O ciclismo pode ser o ponto de partida para a prática de outros esportes. Fala galera! Há um tempo atrás fiz o vídeo da Kiara. Ela me pediu para levar ela até o pedágio. Ela tinha 10 anos. Eu tinha prometido na época fazer outro vídeo com ela. Ela pedalando, já mais forte. O tempo passou. E vou mostrar para vocês hoje como ela está. E um outro esporte que ela está praticando, que ela se destacou bastante. Certo galera? Então naquele dia ela me pediu para ir até o pedágio. Ela era bem pequena. Hoje ela está maior. Está chegando aqui. E aí Kiara! E aí! Boa tarde! Boa tarde! Está com quantos anos hoje Kiara? Deze anos! Aí galera! A Kiara cresceu bastante. Está grande. Está praticando outro esporte, não é Kiara? É! Mas com certeza o ciclismo ajudou nessa nova fase sua. Nesse novo esporte, não é isso? Sim! Então já é! Nós vamos agora para a academia dela. Vamos bater um papo com o mestre dela lá na academia. Com o Dino, não é? E vou mostrar o espaço lá, como que é. Vamos embora! Vamos com a gente! Fala galera! Como eu falei, que ia sair de lá da rua da Kiara. A gente ia vir para a academia. Esse aqui é o mestre Dino. Essa aqui é a Kiara. O esporte que ela faz é esse aqui. Jiu-jitsu, não é? Jiu-jitsu. Você falou que era o do Craio, não é? Sim, sim. Eu já trabalho para o Projeto Social já há 20 anos, não é? Só que quando eu vim trabalhar aqui na Fazendinha, no Craio da Fazendinha, eu vi que as crianças da Fazendinha tinham um potencial muito grande para o esporte. E eu resolvi abrir uma academia aqui e poder ajudar mais essas crianças a evoluírem eles dentro do esporte e transformar em simples alunos em grandes atletas. E hoje, assim, eu tenho uma academia, comecei com uma farinha pequena, hoje eu tenho uma academia, um tatuano aqui, que modéstia a parte, para muitos aí, é um cantante grande, tem quase 100 metros quadrados de área de luta, certo? E assim a gente está trabalhando as crianças de madalha, e fazendo grandes campeões. Isso aí, então vamos falar da Kiara. A Kiara chegou até você bem menorzinha. Menorzinha, sim. A Kiara acho que tinha, tinha feito 11 anos, hoje ela tem 13. Tem 13, sim, já foi campeão de algumas competições, né, foi campeão esse final de semana, né, no evento na Copacaruama, já foi campeão do desafio Saquarema, no circuito Costa do Sol, né, onde ela ganhou o Cinturão. Caramba, Cinturão! Cinturão! Vamos lá, é mentira, mano, deve Cinturão lá, para mostrar para a galera. Vamos lá. Se você acha que o ciclismo ajudou o mestre do Dino, no desenvolvimento dela. Muito, muito, eu sempre falo isso, eu sempre que quando falo dela, eu falo do ciclismo, né, porque Kiara é uma garota que tem 13 anos, mas Kiara consegue pedalar grande distância, né, como já foi, como ela sempre conta, que já foi daqui para Rio das Rochas e voltou pedalando, para mim, é uma grande distância, né. Não pedala nem um mil metros, imagina que é aí nas Rochas, né, então, tipo assim, na verdade, o pedal fez com que ela fizesse, se tivesse esse corpo de atleta, que ela já tem, né, que é muito importante, né. Coordenação motora também. Coordenação motora, assim. A força nas pernas. A força é muita, tá doido? É só um alicate. E aí, Kiara, fala comigo. Você ainda pedala? Não pedala com tanta constância, mas você ainda pedala? E vai levando os dois esportes ali, é lógico, dando mais atenção para o jiu-jitsu, né, mas ainda continua pedalando, né? Sim. De vez em quando você aparece lá, a gente faz o giro. É. É isso aí. Galera, ó, a gente vai montar aqui um treinozinho. Treinozinho, treinozinho. E em seguida, logo após o treino aqui, vou mostrar a luta de ontem. Então. É, registrei, vou mostrar a luta lá. Aqui você cobra a mensalidade, como que funciona? Sim, na verdade, assim, é um projeto social, mas, assim, quem tem condições de pagar, a minha mensalidade é uma mensalidade popular, né? Que é uma mensalidade de 50 reais. Então, se você lhe ver em vista das outras academias, que cobram 80, que cobram 100, né? É uma mensalidade popular. Na verdade, mais para poder, assim, a gente poder manter o espaço, né? E conseguir levar os atletas para a competição, porque tem muita criança que não tem condições de pagar uma inscrição. Onde eu corro atrás aqui, eu faço uma rifa, eu faço do meu jeito, né? Do meus pulos, né? Porque, na verdade, assim, eu fui muito ajudado. Então, eu acho que, assim, na verdade, eu só paguei quatro meses de mensalidade, tá? E, assim, hoje eu tenho que fazer o quê? Eu tento dar de graça, porque eu recebo de graça. Retribuir o que eu recebi, né? Através do meu mestre, né? Que eu fui lá do Lélio Machado. É lembrado, conheci muito, né? Sim, sim. E a musculação junto. Sim, era um cara que tinha um coração muito bom, né? Se ele pudesse, se ele estivesse vivo, ele ficou muito orgulhoso do que eu faço hoje. Mas eu sei que onde ele está, ele está vendo o que eu faço aqui. Isso aí. Parabéns pela atitude. Hoje, aqui, o pedal da Chiara está aqui com o valor do Pedal das Nove. Lembrando a vocês também que o nosso canal Pedal das Nove não ganha dinheiro nenhum com o Pedal das Nove, tá? Não sei amanhã. A gente está dentro de uma rede social gigantesca, que é no YouTube. Então, eu não sei. Mas, o que eu puder fazer para ajudar a Chiara, a gente vai fazer. Show que eu vou mostrar a luta da Chiara, que a Chiara passou o trator em cima da menina. Faixa amarela, menina? Faixa cinza? Faixa cinza, mais grandora do que ela. Show de bola. Galera, comenta aí nesse vídeo o que vocês acharam aí da Chiara. A mudança de esporte, mas não andou na bike ainda. Não, ainda não. Continuou na bike, mas hoje ela está feliz aqui no Jiu-Jitsu. E a gente, de uma certa forma, nós vamos acompanhando. Como eu acompanho a Júlia, né? Estou sempre junto com a Júlia, sempre conversando com a Júlia. A Júlia chegou no nosso Pedal pequenininho, a Chiara pequenininha, o filho do meu irmão pequenininho. E a gente vem acompanhando o crescimento. Fico muito feliz de ver ela feliz e uma verdadeira campeã. O Pedal era brava, mas o Jiu-Jitsu também. Também, desse jeito. Futura campeã. Sim, mas vamos que vamos. Show de bola. Vamos avançar. Como eu sempre digo, rapadura é doce, mas não é mole, não. É, isso aí. Vamos assim, é. Bora, Chiara, vai. Bora, Chiara, bora, Chiara. Vamos, Chiara. Bora, Chiara. Vamos, Chiara. Vamos, vamos, vamos. Boa. Está bonita, Chiara, vai. Bora. Também. Bora, Chiara. Bora, Chiara. Bora, Chiara. Bora, Chiara. Bora! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Bora! Vamos, vamos, vamos! Bora, querida! Bora! Vai, vai, vai! Boa! 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 Oi! Muito boa, velho! Boa! Parabéns! 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 Techaa! Parabéns! Vou aproveitar Estamos aqui na academia Aqui do mestre Dino A Chiara, Lucas né? Sim Lucas, aproveitar para finalizar Para finalizar esse vídeo por aqui Se alguém quiser dar uma passadinha aqui Qual o endereço aqui, Dino? Rua do Pipino, número 89 Isso aí, Rua do Pipino, número 89 Próximo ao Bombeiro Ao Corpo de Bombeiros Se quiser passar aqui, conhecer o espaço Se quiser também dar uma ajuda Para a academia É bem-vindo Sempre bem-vindo, Júlia Sempre bem-vindo Valeu, galera Compartilha aí, dá um like Até o próximo Valeu Tchau